Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdemir Júnior e mais um vídeo. Pessoal, acabei de finalizar a televisão do nosso inscrito no nosso canal, o Vinícius, lá de Vila Valquiri. Ele fez contato conosco para poder fazer o concerto da TV dele. Eu fui até a residência, busquei a TV e hoje, o dia mais importante, a gente vai estar levando a televisão já funcionando para o nosso inscrito do canal. Então, pessoal, mais uma vez agradecendo a ele pela confiança no nosso trabalho e aqui, graças a Deus, retribuindo o serviço de qualidade. A televisão dele, do lado esquerdo, estava escuro, tinha imagem só do lado direito. Fizemos a troca do barman de LED, agora a televisão está aí, funcionando direitinho. É uma televisão QLED da Samsung. Detalhe, não ficou com nenhuma mancha na tela, como vocês podem ver aqui, não ficou nenhuma mancha. Então, fica a dica para você que está vendo o vídeo e tiveram que assistir esse tipo de TV de 4K da Samsung. Quando elas derem esse tipo de defeito, não liga mais a televisão. Para a gente poder, quando for fazer o concerto, manter essa qualidade aqui, beleza? Porque se queima o acrílico, aí não quer dizer que você vai perder a TV, mas aí ela fica com um amarelado aqui, bem clarinho, quando a imagem está clara desse jeito. Ou então, em casos graves, que acaba rachando, aí fica vazando, fica clarinho aqui, nessa parte, aonde tiver o rachado. Beleza? Mas aqui, graças a Deus, ficou perfeito. Então, mais uma vez, agradecendo ao nosso amigo pela confiança no nosso trabalho. E vou mostrar para vocês aqui o modelo da TV, né? É uma TV QLED, tá? Isso aí é o modelo dela. QN55Q60RAG. Beleza? Então, está aí a TV funcionando perfeitinho, tá? Com mais, galera, um forte abraço. Espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau.